Fala galera, T-Mobile Online, dessa vez com a Nike sobrevivendo em grande estilo, uma nova série de comédia romântica acabou de chegar na Netflix. E nessa série, vamos acompanhar a estilista Mavis Belmont, que acabou de ser traída e agora, com quase 40 anos, decide recomeçar sua vida, reencontrar o amor e ser feliz do jeito que sempre sonhou. E galera, a série é muito boa, uma série bem divertida, com pitadas de romance excelentes. Temos uma grande história sobre nunca ser tarde para ir atrás dos seus sonhos, para ir atrás do que te faz feliz. A história é boa galera, mas foca muito mais na comédia do que no romance. O romance na verdade fica em segundo plano, a gente vê mais a comédia e também a vida da Mavis mudando, a sua carreira, as decisões que ela irá tomar, as dificuldades, vários problemas que vão aparecendo e ela vai resolvendo eles, várias escolhas também, que vão mudar completamente a vida dela. E isso tudo deixa a série bem mais legal, porque a gente fica interessado em saber se ela vai conseguir dar a volta por cima ou não. E a série também trata de problemas do dia a dia que acontece com qualquer pessoa, e isso deixou a série um pouco mais intimista, você consegue se identificar com a personagem, o que é outro ponto muito bom. O romance é bacana, logicamente ele não é o foco principal, mas ainda assim é um bom romance, e além disso os personagens são muito bons, personagens divertidos, carismáticos, eles conseguem te cativar do começo ao fim. E as atuações também estão muito boas, não tem do que reclamar. Então se você gosta de comédia, comédia romântica, ou então tem interesse no mundo da moda, com certeza você vai adorar essa série aqui. Mas bom é a minha opinião e a de vocês. Já assistiram a série? Comenta aqui embaixo o que acharam. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou.